O Espírito, a igreja dizem vem O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus Adorado nos céus, desejado entre as ações Entronizado em meu coração, Jesus, Jesus Adorado nos céus, desejado entre as ações Entronizado em meu coração, Jesus, Jesus Todo olho verá, toda língua confessará Todo joelho se dobrará diante do rei O Espírito, a igreja dizem vem O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus Ele virá sobre as nuvens Eu dançarei Tu encontrarei Tu encontrarei Ele virá sobre as nuvens Eu dançarei Tu encontrarei Tu encontrarei O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus Vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja dizem vem O Espírito, a igreja dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus Vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja, dizem vem O Espírito, a igreja, dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus Adorado nos céus, desejado entre as ações Entronizado em meu coração, Jesus, Jesus Adorado nos céus, desejado entre as ações Entronizado em meu coração, Jesus, Jesus Todo olho verá, toda língua confessará Todo joelho se dobrará diante do rei, diante do rei O Espírito, a igreja, dizem vem O Espírito, a igreja, dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja, dizem vem O Espírito, a igreja, dizem vem Vem, ora vem, Senhor Jesus O Espírito, a igreja, dizem vem